E a economia taiwanesa está menos dependente da China comunista, pelo menos tratando-se de abacaxias. Mas se tratando da relação entre os dois países, a segurança segue uma preocupação. Agora, a ilha lançou um manual de defesa civil para seus cidadãos. Mais a seguir, com Daniela Santos, NTD. Chegou uma novidade das Forças Armadas de Taiwan. A Força de Defesa da ilha lançou pela primeira vez um manual de defesa civil na terça-feira. O manual dá aos cidadãos orientações de sobrevivência em um cenário de guerra. Um oficial de defesa de Taiwan explicou que o manual dá informações sobre como os cidadãos devem reagir durante uma crise militar e possíveis desastres que possam ocorrer. Enquanto a guerra russo-ucraniana continua, a ilha está recebendo mais atenção, especificamente sobre como deve responder à crescente pressão de Pequim. Pequim reivindica a ilha como parte da China continental. Embora a ilha seja governada por sua própria constituição democrática e liderança. Mesmo assim, a China nunca descartou o uso da força para controlar Taiwan e aumentou as atividades militares em volta da ilha nos últimos dois anos. O manual de Taiwan detalha como encontrar abrigos e suprimentos e oferece dicas para preparar kits emergenciais de primeiros socorros. Ele usa histórias em quadrinhos e imagens para ilustrar esses detalhes. A presidente de Taiwan, Tsai Nguyen, está supervisionando um grande programa de modernização para fortalecer as forças da ilha. Segundo os planos divulgados no ano passado, Taiwan planeja reestruturar o treinamento de suas forças de reserva. Fora isso, o governo também pretende estender o serviço militar obrigatório para os cidadãos além dos quatro meses atualmente requeridos. A NTD brasileira agora está no Instagram. Nos siga por lá através do link na descrição e nos comentários deste vídeo e acompanhe bastidores e mais conteúdo exclusivo.